e no vídeo de hoje vocês vão conferir a história da Júlia Paz então já se inscreve aí no canal se você não é inscrito deixa um like também no vídeo se gostar beleza Júlia Paz nome artístico de Gislaine Fernandes de Leme Souza nasceu em São Paulo no dia 22 de maio de 1986 além de ser criatriz ela também é modelo cantora e produtora ela iniciou sua carreira artística aos 12 anos como modelo fotográfica representou São Paulo e foi uma das finalistas do concurso tem de Miss Brasil Ecológica e aos 20 anos foi assistente de palco do programa Boa Noite Brasil em 2007 fez um ensaio para uma revista com Tami Miranda sua namorada na época e recebeu convites de várias produtoras para atuar em filmes ela aceitou a proposta e nos anos seguintes viria a gravar filmes se tornando-se muito famosa Júlia foi premiada na Alemanha como atriz revelação e indicada ao Oscar AVN em Las Vegas como melhor atriz também foi eleita em 2008 pelo jornal a folha do motorista como rainha dos taxistas e coroada pelo governador de São Paulo Geraldo Alckmin já desfilou pela escola de samba praiana em Porto Alegre em julho de 2008 informou através de sua assessoria que fez um teste para ingressar no programa humorístico da rede Globo o Zorra Total foi capa né de uma grande revista em dezembro de 2008 e em 2009 Júlia começou sua carreira musical como vocalista do grupo Sex Dolls ao lado de Carol Miranda e Sabrina Boing Boing inspirado no grupo musical americano os Cat Dolls o trio lançou videoclipes pela internet e atuou também em campanhas publicitárias Julia deixou o grupo no final de 2009 motivada pela vontade de desenvolver outros projetos e com dúvidas sobre o rumo que o trio estava tomando ela também foi DJ e vocalista de uma banda de forró seu primeiro CD foi lançado no final de 2010 e o segundo ao final de 2011 em 2015 se lançou como cantora de funk com o nome de MC Cristal mas não obteve sucesso após isso Julia virou evangélica e abandonou definitivamente a indústria dos filmes essas informações são de alguns anos atrás não sei se ainda ela continua casada e se se ainda é evangélica se alguém aí tiver alguma informação deixa aí nos comentários